Vamos, vamos, Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar Vou aonde você for, só pra ver você jogar Fala, Força Edorado, tá tudo bem? Tirando, fazendo, fazendo, dando, jogando O time todo hoje foi muito mal Primeiro tempo que estranho, e um time que erra mais de 50 passos, não pode sair pra vitória Cruzeiro, não foi merecedor, um empate, foi de bom tamanho Esperamos que todo time melhore nas próximas partidas Pois desse jeito, eu, sinceramente, com muito desativo Não acredito mais na classificação do Libertadores Ativo, Ramos foi bem, vou começar pelo erro de calar Thiago Ribeiro como titular Só mais grande, que tem o peso no partido Depois da mais grande, jogou no partido, sem nome de área Não vou conseguir curar o corteio da equipe adversária Desse jeito, fica muito complicado O resenha azul, fica por aqui E volta no próprio jogo, com tudo que você quer saber sobre você Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração